Aqui gente, não é necessário de você estar separando o feijão com antigamente, eu até já lavei um pouco, tá vendo? É só vocês colocando na vasilha, tem até mais ali que eu separei. Já lavei um pouco, vocês colocam, enche de água assim, tá falinho, você colocou água, depois vocês colocaram, eu tô fazendo a mesma, porque na verdade eu vou maquilhar muito firme, mas só pra você não. Aí você lava ele, lava ele lavadinho assim, vai lavando, lava ele assim, lavou, aí vocês vão separando por cima, separando por cima. O que vai acontecer? A fogueira vai ficar no fundo, vai colocando outra vazia. A fogueira vai, depois eu lavei de novo na torreira, vai ficando lá no fundo, e o sexto vai estar separando o feijão um a um. Aí vocês tiram esses que aí, ó, um, um, ó, ali meio eu já tiro o caroço de, que tá aqui, né, caroço de milho, caroço de milho, aí depois só você faz isso, só tira os caroços de milho, caroço de alguma coisa. Ó gente, vai fazendo assim, tá? Assim, ó, dá rápido, ó. Pega tudo, todo o feijão, aí o de lá já não tem nada. Você tá capaz de não achar nada aqui, porque eu já tirei. Faz assim tudo, eu tô segurando com a mão, então não dá de mostrar pra você direito. Aí não vai ficar... Porque se o feijão, quando vai ficar mais antigo, ele solta o pelinho, o pelinho sobe, viu gente? Eu quero dizer casquinha, ó, a casquinha, a casquinha sobe, viu? A casquinha sobe, as pedras descem, e o feijão fica na água. Aí vocês vão pegando o feijão todo por cima assim, ele vem um pinho, ó, olha ele. Um pinho, ó, serve que um tem a casca mais clara e o outro mais escuro. Coloca lá, pega tudo, pode encher a mão, encher a mão, porque eu tô segurando, não tá dando pra fazer direito, não. Pode encher a mão, coloca lá e a sujeira, que é a areinha, né gente? Areinha vai tá ficando lá no fundo. Eu tô olhando aqui, não tem nem areia, porque esse feijão aqui não é sujo. Esse feijão é limpo. E vira essa água e vai esgotar, lavar o feijão e botar pra cozinhar, que nem esse vídeo pra vocês aí. Sou eu, bom dia na paz de Jesus, nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor quer tomar conta de cada um de vocês, de nós, né? Nos guarda e se proteja. Desculpa se a câmera tá tremendo, é porque eu tô segurando ela. Aí gente, não fica sujeito. Não fica suje, tá vendo, pessoal? Não fica. Agora eu vou repetir. A areia vai pro fundo, ou a pedra. Pedra pesada também vai. Se ele tiver pelinha, que é a pelinha dele, né? Do caroço que solta. Ela faz subir. E o feijão vai ficar limpo no meio da água. Você pega assim, formato. Pode pegar até muito, ó. De menos que chegue no fundo. Pega assim. Aí o feijão vai ficar limpinho. Sem vocês ter que ficar catando grão por grão. Quem deixa esse vídeo pra vocês aí sou eu. Fica com Deus. Que Deus leva pra saúde e felicidade, ó, pessoal. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ter notificação do YouTube. Fica com Deus. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho.